É que a Central de Transplantes do Estado está promovendo a 19ª Campanha Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes que ocorre durante todo esse mês de setembro. Com o slogan, deixa acesa a chama da vida, seja doador de órgãos e tecidos. A campanha visa conscientizar a população sobre a importância da doação, salvando vidas por meio de transplantes. Sobre esse assunto a gente recebe aqui em estúdio o doutor Gilson Cantuária, que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, bom dia, para a gente falar a respeito desse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante de trazer. Inclusive já trouxemos reportagens sobre esse assunto já nesse mês de setembro para incentivar essas doações que salvam vidas, não é isso? Essa campanha é fenomenal. Bom dia. Sim, bom dia, Tracy. Mais uma vez aqui com você. O setembro verde é um mês que faz alusão à doação de órgãos, tentando sensibilizar a população nessa temática complexa, cujo maior problema é a falta de informação. Mais uma vez agradeço esse espaço, seu programa, contribui sim para aumentar a doação de órgãos, porque aqui a gente tem a oportunidade de levar a informação sobre o processo de doação de órgãos. Hoje a gente consegue órgãos, doações de órgãos das pessoas que têm informação. Então quem é que está doando órgãos? É quem sabe alguma coisa sobre o processo de doação de órgãos. E a gente precisa, não só no setembro verde, a gente precisa que o tempo todo, o ano todo, seja divulgado essa temática tão complexa, nas escolas, na matéria anterior, poderia sim trabalhar lá dentro com esses alunos, com esses esportistas, com essas pessoas que praticam esporte nas igrejas. Preciso divulgar mais o processo de doação de órgãos, porque quem doa órgãos é quem se declara, quem tem informação. E infelizmente a gente ainda carece disso. E a gente precisa explicar aqui para a população que acompanha o nosso programa, o Piauí No Ar, a necessidade, a solidariedade, a importância de tal ação, declarar que é um doador de órgãos. Exatamente. Não é ser somente questão de altruísmo, de ser bom. Olha, a gente veio para a terra, para cá, com uma missão. E mesmo após a morte, a pessoa pode salvar vidas, se a família quiser, se a família aceitar. Infelizmente o aceite é muito baixo no Piauí. A gente precisa melhorar. A gente agradece aqui imensamente as famílias doadoras. Não existe transplante sem doação de órgãos. Então é preciso que o aceite melhore, aumente. Por isso esse espaço aqui é interessante, porque ele leva essa mensagem. Costuma-se aumentar a doação de órgãos quando tem matéria desse tipo. A gente vive muito de momentos como esse, de divulgação. E o setembro verde, dia 27 de setembro, é o dia do doador de órgãos. Então a gente costuma fazer muitas ações nesse dia, levando informações. Se declarar doador de órgãos, é preciso que a família saiba seu desejo, avise a sua família, porque a doação de órgãos no Brasil, ela é consentida pelo consentimento da família assinando um termo. E é preciso que ela conheça esse desejo seu. Maravilha. A gente precisa dizer que esse mês também tem toda uma programação, não é isso? Sim, sim. Nós temos muitas programações durante o mês. Uma delas é essa, de estar sempre dando entrevistas. Nós vamos ter pedaladas, vamos visitar os hospitais, as escolas. São inúmeras atividades. E nós temos uma importante também, que é um encontro, uma missa na nossa capela do HGV. Também temos encontros ecumênicos em hospitais privados, como o Hospital D'OniMED, que faz transplante também, intervivo. Então são várias atividades no setembro verde. Estamos lá dispostos, quem quiser, alguma palestra, alguma conversa, uma roda de conversa sobre doação de órgãos, a Central de Transplantes está disponível, se organizando para que a gente possa levar essa ideia, esse tema da doação de órgãos. Doutor, o Piauí tem avançado bastante em tecnologia, nessa questão do transplante mesmo. Aqui são feitos já vários transplantes, vários tipos, é isso? Sim. A Secretaria Estadual de Saúde, a Central de Transplantes, a OPPO, as comissões intrahospitalares que trabalham com doação de órgãos, como lá no HUT, nós estamos melhorando nosso processo de doação de órgãos. A Secretaria Estadual de Saúde tem o objetivo de diminuir muito, quem sabe zerar a fila de córnea. Nosso melhor ano de transplante de córnea, nosso melhor ano de doação de córneas, nós estamos acabando o treinamento em Campo Maior. Campo Maior, provavelmente, ainda nesse mês, será a sua primeira doação de córneas. Nós temos uma equipe, nesse momento, lá em treinamento, e crescemos em Parnaíba na doação de córneas. Tudo isso devido a sua organização. Já foram 182 transplantes, até agora, até ontem. Então, é um crescimento significativo, muito bom. Houve esse crescimento no número de doação de córnea, porque estamos melhorando, estamos crescendo, melhorando o nosso processo. E, provavelmente, ontem tive uma grata notícia de que estamos nos organizando para o transplante cardíaco. E transplante hepático pode ser uma realidade em breve, porque a gente não pode fazer as coisas atropeladas. É preciso se organizar uma preocupação da Secretaria Estadual de Saúde e da Central Estadual de Transplante para que isso aconteça. Nós temos aqui novidades, né? Isso eu fico muito feliz. E também de levar essa informação ao nosso público da importância dessa campanha, que todos os anos vem com esse alerta, né? A importância de você prestar essa ajuda mesmo após a morte, né? Isso. E avisar os seus familiares. Você aí que acompanha a nossa programação, você tem esse desejo, sabe da importância? É viver, né? Através do outro, né? Fornecendo essa fonte de vida para outra pessoa. É, muitas vezes é um dos argumentos que a gente até fala para a família. Olha, parte dele ainda pode permanecer vivo em outras pessoas, né? Ela permite, a pessoa permitir que parte de outra pessoa, mesmo falecida, vive em si a luz dos olhos, como é no caso das córneas, tá? Mas para que isso aconteça, você precisa dizer sim. A família tem que dizer sim na hora da morte, né? É doloroso, mas é preciso que a gente tenha esse objetivo, fazer a coisa certa. Doar órgãos é fazer a coisa certa. É verdade. A partir do momento que eu comecei a entrar nessa área e a fazer reportagem sobre esse assunto, eu comuniquei à minha família, conversei sobre, sou doadora de medula, já externei essa informação a respeito da doação de órgãos, porque eu sei da importância e com certeza leva essa mensagem também ao nosso telespectador. Sim, ontem mesmo teve uma reportagem minha e a pessoa disse, olha, eu já divulguei aquela sua reportagem, que está no meu Instagram. E ele divulgou, porque lá em casa todo mundo agora é doador, a gente aprendeu muito, isso é importante. É informação. É informação. Muda vidas e pode, inclusive, salvar vidas. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio do Piauí no Mal, eu fico muito feliz de poder levar essa informação, essa comunicação ao nosso telespectador. E o senhor é sempre bem-vindo a retornar. E motivado, porque a sua alegria contagia a gente e com certeza vai melhorar a doação a partir de hoje. Que coisa boa, fico muito feliz. Obrigada novamente a você de casa que acompanha a nossa programação. Essa entrevista vai constar aí nas nossas plataformas, combinado?